O presidente do Legislativo, Miri D'Agostin, tomou posse na manhã desta sexta-feira como prefeito interino. A cerimônia ocorreu no Salão Ouro Negro, na sede da Prefeitura. Miri vai assumir o cargo durante 10 dias. Tenho um sonho, sim. Tenho um sonho. Primeiro de ser vereador. Estou procurando exercer a cada dia um mandato com muito trabalho. 24 horas por dia, minha esposa sabe. E agora, ainda mais, eu sou de ser prefeito dessa cidade por 10 dias. Obrigados a todos que, de uma forma ou outra, contribuíram para que pudesse chegar nesse dia. Obrigado aos meus amigos Aissara, deputado Cominhos, Gauchinho, Leandro, Sírio. Todos, obrigado, gente. Isso é um momento importante da minha vida e quero que o meu neto Lourenço, que vai nascer no dia 7 de setembro, reje com aquele espírito patriota, que possamos cada vez mais fazer uma cidade que cresça para frente, que avance e cada dia mais podemos proporcionar mais qualidade de vida às pessoas. Obrigado, Cixuma. Obrigado por ter essa oportunidade. É para frente que se caminha. O prefeito Clésio Salvaro e seu vice Ricardo Fabres estarão licenciados durante este período. E certo do dever cumprido e seguro de que precisamos fazer muito mais. Que entregam, junto com Ricardo Fabres, o comando da cidade para você. Você vê quanta idade. Você é o prefeito e tem tinta na caneta. Fique à vontade. O que a cidade de Cixuma espera de ti nesses 10 dias não é que tu revolucione, não é que tu inove a gestão. O que ela espera de ti é um homem, é um prefeito vigilante, 24 horas. Esse vai ser teu principal papel. Enquanto o prefeito Clésio Salvaro estiver fora, tu tem que ser o mais vigilante de todos em Cixuma. Porque Cixuma é uma cidade que está todos os dias em movimento. Com a ausência de Miri, o vereador e vice-presidente da Câmara, Pastor Jair Alexandre, assume a presidência do Legislativo nesta segunda-feira, dia 26, às 15 horas.